Galera, eu tô em Cachambu! Muito show de bola! Olha que vista linda! Subindo no bondinho muito alto, show de bola! Olha a Eunice! Olha a Eunice, vai pro YouTube, Eunice! Grito de guerra de Eunice! Muito bom, muito foda! E eu tô subindo, olha só! Galera, Cachambu! Ampede direto pra vocês, Marisa Bela! Eu tô online! Amo, amo! Dentro da mata... Oh, se cai! Eu quero resgate, hein! Aqui sou eu, câmera 2!